Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox Ou até mesmo dar aquela aprimorada na gameplay Tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você O site dele está aqui na descrição do vídeo E utilizando o cupom vagabes você ganha desconto na compra do seu produto Dá uma conferida lá no site dele, tem alguns controles muito lindos mesmo Você não vai se arrepender, ok? E é o seguinte, para começar esse vídeo eu quero falar dos desafios Deadpool Todo mundo tá ligado que desde o início dessa temporada Toda sexta-feira são liberados dois desafios Deadpool E completando eles você consegue alguma recompensa gratuita Na primeira semana foi o Instant Art Na segunda e terceira semana Sprays E na quarta semana, semana passada Foi a mochila dele, que no caso nas suas katanas Que eu achei um item bem da hora Só que é o seguinte, a quinta semana Que era para ser liberada agora nessa sexta-feira Depois de amanhã, no dia 20 Ela foi adiada em duas semanas Exatamente Se você entrar lá no jogo no próprio computador do Deadpool Vai ter escrito do lado da quinta semana Que ela vai ser liberada somente daqui 16 dias Então não vai ser liberado agora dia 20 Não vai ser liberado na sexta-feira que vem de 27 Somente na outra sexta-feira No dia 3 de abril Então, manos, a quinta semana do Deadpool Foi adiada em duas semanas Eu não sei porquê, tá? Simplesmente eles só colocaram isso dentro do jogo Então é uma notícia bem triste, né? Que os desafios do Deadpool vão ser liberados Somente daqui duas semanas Aí para você conseguir outra recompensa gratuita na sua conta E falando em recompensa gratuita Eu já comentei no canal no vídeo de ontem, né? Que ontem, na atualização 12.20 Foi encontrado dentro dos arquivos As recompensas das semanas 5 e 6 Aí do Deadpool A recompensa da semana 5 Que vai ser liberada pelo jeito Somente daqui duas semanas É essa tela de carregamento aqui bem maneira E a recompensa da semana 6 É o envelopamento do Deadpool, né? Bem show também Só que uma coisa super interessante Sobre as recompensas do Deadpool É sobre a possível Asa Delta do conjunto dele Tipo assim, a gente não sabe se de fato Vai ser lançada uma Asa Delta do Deadpool Afinal, ela nunca foi vazada Mas eu achei uma teoria super interessante Para ser comentada aqui no vídeo Olhem só Um pouco antes da atualização dessa semana O usuário do Twitter Chamado Reverse Shadow Escreveu uma mensagem falando o seguinte Mano, já pensou se Asa Delta do Deadpool Pode ser uma Asa Delta montável Tipo a que mostra no spray Que eles estão em cima de um unicórnio? E manos Isso faz o total sentido No primeiro spray do Deadpool Dá para ver que eles estão em cima de um unicórnio O unicórnio Lhamana Enfim, esse bichinho aí E todo mundo sabe, né? Que nessa temporada Lançou um novo tipo de Asa Delta Que você fica em cima dela Então essa teoria já faz sentido Que pode ser que essa lhama Seja Asa Delta do Deadpool Mas olhem só que coincidência Ontem na atualização Foi encontrado dentro dos arquivos Pelo Licker ForteTory Uma textura de uma lhama Um unicórnio exatamente igual Ao que mostra no spray do Deadpool E o Licker comentou, né? Que esse unicórnio, esse animal Tem a ver com o Deadpool, mano Só que ele acha que na verdade Vai ser apenas uma decoração, né? Sendo colocada aí no quartinho dele Só que, mano, sinceramente Eu acho que faz muito mais sentido Que essa lhama, esse unicórnio Enfim, seja Asa Delta do Deadpool E vai ser uma Asa Delta bem engraçada E todo mundo sabe que o Deadpool É um personagem da zoeira Então, mano, é uma teoria que faz muito sentido Só que, claro, não é nada confirmado De qualquer forma Eu achei bem da hora Pra ser comentado aqui Então, se você gosta aí do Deadpool Deixe embaixo nos comentários Se você acha que será bacana Essa Asa Delta, né? Ser aí parte do conjunto dele E aproveitando aqui Que eu tô falando sobre itens Eu quero falar sobre a pré-definição Que tem no inventário Ontem, se você não tá ligado Lançou uma nova função, né? Que eu achei super bacana Que você pode salvar aí Um conjunto de itens Como skin, mais picareta Mais mochila e tudo mais Assim você salva no seu conjunto E não precisa ficar trocando toda hora, né? Sem perder muito tempo Só que uma coisa que eu não comentei aqui no canal É que a pré-definição é limitada A 10 conjuntos de itens Então você só pode, né? Salvar 10 conjuntos diferentes Mesmo assim Eu achei uma parada super bacana Que eles lançaram ontem aí no jogo, né? Pra você aproveitar Só que ontem também teve outra mudança no inventário E essa aqui eu percebi que o pessoal não gostou muito Que é a respeito das cores aí dos itens Todo mundo sabe que as raridades tem cores, né? Raridade incomum, cor verde Raridade rara, cor azul Épica, cor roxa E lendária, cor dourada E antes, todo item, né? De certa raridade que tinha no inventário No fundo do item Aparece a cor, né? Da raridade que ele pertence Só que ontem, depois da atualização Eu não sei porquê Todas as raridades padrões Agora os itens das raridades Tem a cor azul de fundo Como dá pra ver na tela Deixando o inventário muito mais feio E sem graça Tipo, somente da cor azul basicamente, tá ligado? Somente agora Tem embaixo uma pequena faixinha Mostrando a cor da raridade Que o item pertence E mesmo assim Eu achei que deixou o inventário Bem mais feio do que antes A única coisa legal que eles fizeram ontem Foi ter mudado o fundo Aí dos itens Das raridades exclusivas Porque além das raridades em comum Rara, época e lendária Também tem raridades exclusivas Como por exemplo Raridade sombria Das sombras De gelo De lava E tudo mais Então agora Essas raridades, né? Como dá pra ver Tem uma textura de fundo Que eu achei muito, muito lindo Mas as mudanças que eles fizeram Nas raridades padrões Eu achei, né? Que ficou bem feio no inventário E pensando nisso O usuário do Reddit Chamado DJM Ele criou uma concept Muito simples Para colocar de volta A cor das respectivas raridades Aí no fundo Dos itens do inventário E como dá pra ver Na minha opinião Pelo menos Fica muito mais bonito Fica muito mais vivo Com muito mais cores E etc Só que claro Essa é apenas a minha opinião Mas eu dei uma olhada Nos comentários desse post E a galera realmente Gostou muito dessa ideia Que era colocar de volta Aí as cores das raridades No fundo dos itens Só que é apenas Uma sugestão, né? Então deixe embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre o assunto também Se você acha que ontem Depois da atualização O inventário Ficou um pouco mais feio Vou dizer assim E bom Agora mudando um pouco De assunto Eu quero falar Sobre os helicópteros Eu já comentei no canal Que os helicópteros Você encontra nos helipontos Que estão espalhados no mapa Mas eu não mostrei Mas eu não mostrei para vocês Todos os locais Bem certinho Eu comentei Que eles estão Nos cinco novos locais Do mapa Agência Plataforma Tubarão Iarte E Gruta Mas você encontra os helicópteros Em outros locais Do mapa também Como por exemplo Lá perto do Penhasco Praiano Naquela base da Sombra Naquela outra base Sombra Perto da Fazenda Frenética Perto ali também Da Cidade da Cordilheira E aquela outra base Da Sombra Perto ali Da Alameda Arborizada Então em todos esses locais Marcados em vermelho No mapa Você encontra os helicópteros Ou seja Não vai faltar helicóptero Na sua partida E manos Vocês sabem que ontem Junto com a atualização Vários bugs chegaram no jogo Só que tinha um bug Muito crítico Que estava acontecendo Com muitas pessoas Que era um erro geral No jogo Erro de login Paramento Na loja Mas ontem à noite Caso você não entrou mais no jogo Esse problema já foi resolvido Olhem só o que eles escreveram No Twitter Os problemas com login Paramento de partidas Loja de itens E serviços foram solucionados Nós agradecemos pela paciência E compreensão de todos Então agora Tudo já voltou ao normal Mas hoje à tarde Eles colocaram no Twitter Dois problemas Que eles estão tentando corrigir Olhem só Estamos investigando O problema que trava o jogo Ao reproduzir vídeos Em dispositivos Android Desativamos então A reprodução de vídeos No Android Como alternativa Até que o problema Seja resolvido E outro problema Que eu percebi Que está acontecendo Com muita gente Desde hoje de manhã É o problema No Equipe Tumulto Olhem só Alguns jogadores Podem ter problemas Com o paramento De partidas No Equipe Tumulto Por um período curto Atualizaremos vocês Quando o paramento Voltar ao normal Então se você gosta E bastante No modo Equipe Tumulto Você vai ter que aguardar Um pouco mais Para entrar na partida Espero mesmo Que esses problemas Para ganhar vida Componentes Usando um minigun Que asa delta O Duda de Puna Foi adiado Infelizmente Em duas semanas Só vai ser lançado No dia 3 de abril Pelo menos Por enquanto Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou See you Fui Tchau